Levanta a latinha, levanta o copo aí, vamos fazer um brinde agora. A primeira tramela vai embora, vai embora, Raimundo Lima vem de Acreúna, o touro é duro demais, estoura nele, ele. Raimundo Lima de Acreúna. Vamos entender como ele breca no joelho, ele neutraliza o soco do animal na mão que segura a corda americana. Olha o joelho dele, tá vendo? Tá preso, o animal dá duas pranchadas, ele acredita na montaria. Aí ele vai abrir a perna direita pra bater a espora. No momento que ele abre a perna, ele perde a aderência da montaria. Levou nos oito segundos, salve no golgo, vamos ver a nota.